Oi, meus amores lindos do meu coração, gente, começando mais um vlog. Finalmente, Feliz Natal! Pra quem tá assistindo esse vídeo, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, espero que em breve. Bom, arrumei a Lucy. Lucy, fala oi. O Riker. E a Giovanna não quis se arrumar, gente. Eu falei, então escolhe o vestido que você quer ir. E ela quis ir com esse do Baby Shark, não quis deixar fazer o cabelo dela. É malcriação, né? Cinco anos. É uma fase difícil pra criança. Estamos um pouquinho atrasadas. Vou pegar meu sapato e meu celular lá embaixo e é isso. Giovanna, deixa a mamãe arrumar seu cabelo. Por favor, arrumar o cabelo, tá torto. Vamos, né, gente? Estamos um pouquinho atrasadas. Coloquei esse meu vestido longo, tênis. E olha só, tem alguns presentinhos aqui. Só que hoje é o dia 24. E o Papai Noel não passa no dia 24, né? Então, amanhã de manhã, quando a gente acordar o presente da Giovanna que o Papai Noel vai trazer, vai estar aqui debaixo da árvore. Porque sim, na minha casa, eu cresci acreditando o Papai Noel. Os meus filhos passam do mesmo jeito que meus pais fizeram com a gente. Eu acreditei no Papai Noel. É uma coisa linda acreditar. Sabe essa imaginação da criança de acreditar em contos de fadas, em fadinhas, em Papai Noel? Gente, eu acho que a coisa mais pura que uma criança pode ter é a imaginação, sabe? Então, eu não tiro isso dos meus filhos e não vou tirar. Um dia eles vão crescer que nem eu e vão saber que não existe. Porém, enquanto esse dia não chega, vamos comemorar, vamos curtir assim. Entendeu? O que é muito bom, essa magia do Natal, né? E as crianças ter essa coisa imaginária da criança. Então, eu amo. Cresci assim. Não cresci uma criança traumatizada, contando mentiras pra lá e pra cá. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é necessário ter essa imaginação que a criança tem. Entende? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, só quero agradecer por mais um dia de vida. Obrigada, meu Deus. Segundo, que tá um Natal diferente, gente. Ó, esse cenário. Vocês já viram Natal assim nos meus vídeos? Nunca. Gente, cadê a neve? Cadê a neve? É até um pouquinho chato, sabe? Não ter neve. Faz tempo que eu não vou na igreja da minha sogra, né? Igreja da minha sogra e meu sogro frequentam. Faz muito tempo. Eu não lembro quando foi a última vez. Eu acho que foi no verão. Não lembro. Ou não, né? Acho que foi no outono. Gente, é sério. Porque sem neve, eu não sei nem o que é verão, o que é outono, o que é inverno. Sem neve não dá pra saber. Outono a gente sabe. Verão também, porém. Ainda tá com cara de outono. Não tá com cara de inverno. Porque pra mim inverno, de verdade, não importa se a temperatura tá baixa, enfim. Hoje tá gostosinho até. Mas assim, não importa. Se não tiver neve, pra mim não é inverno. Não é. Pra mim continua sendo outono. Então, estamos indo. Ó. Cara de Natal, né? Biscoitinhos amanteigados. Cara do Natal. Fala oi, my love. Fala bom dia. Bom dia. Todo mundo aqui com cara de sono, menos eu. Por isso que eu falo, tem que acordar um pouquinho mais cedo. Ó, a maquiagem, ela faz aquela diferença. Amo passar maquiagem, porque a maquiagem me acorda. Entendeu? Amo. Ó a mulher correndo, ó. Vocês vão ver. Correu. Ó a mulher correndo, ó. Vou deixar a câmera aqui, tá? Porque eu não vou levar, até porque eu esqueci o carrinho de bebê Então se eu tivesse o carrinho de bebê, eu iria Na verdade a gente não esqueceu, foi proposital mesmo Se a gente trouxesse o carrinho ia ter que deixar um monte de coisa em casa, né? E os presentes são prioridade nessa pequena viagem Olha um cachorro, tem um cachorro ali O vídeo tá aberto? Tá aberto assim, dá pra respirar Mas deixa eu te contar, gente Hoje tá tão gostoso o tempo Aqui choveu, ó Tá uma delícia, nem parece que é inverno Sério, de verdade, gente Não tá com cara de inverno A grama tá verde Entendeu? Então vou deixar a câmera aqui, até mais A semana não quer aparecer A few hours later É? 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 Eu sei que eu não tô mostrando pra vocês quase nada do nosso véspera Preparativos Tem torta aqui no forno Estou comendo biscoito Estou comendo biscoito Que lembra muito Natal Esse daqui, ó Bem gostoso, por sinal E assim Quero mostrar lá em cima pra vocês verem Nós chegamos da igreja, certo? Chegamos da igreja E aí o que acontece E aí o que acontece é que nós Eu, no caso, vou tirar uma soneca Fui tentar, pelo menos, tirar uma soneca, né Tirei a maquiagem Tudo mais Tá desligada Quero mostrar Enfim, eu queria mostrar Essa árvore de Natal que tá desligada Eu não sei Onde ligar Gente, tá um frio Olha como tá aqui Tá assim, ó Tem alguém vindo Mas não tá com cara de véspera de Natal Tá muito tranquilo o nosso Natal, gente Bem diferente de todos os anos Primeiro que não tem neve Segundo porque tá muito diferente A vibe também, eu acho que Eu não sou a única pessoa a ter essa sensação Que tá diferente Tenho certeza que eu não sou a única Mas assim, tá gostoso Tirei minha maquiagem como vocês puderam Tava horas e horas tentando fazer a Lúcia Tirar uma soneca, a Lúcia não dorme Ela fica toda querendo brincar Quando ela dorme Aí ela acorda com algum barulho, entendeu? Então tá bem complicado fazer ela dormir Porém tá muito gostoso Eu tô comendo Que é porque nós vamos abrir os presentes Porque amanhã minha cunhada tá indo pra casa Ela e o marido dela, né? A Rosalie que tem um bebezinho Nós vamos abrir os presentes hoje Menos o da Giovanna Que é só no dia 25 Aí em cima tá assim, ó Gente, tô terminando de comer dentro pro Riker Porque ele dormiu e acabou de acordar Então a gente tá abrindo os presentes Olha que linda que eu ganhei essa vela Que linda Eu amo vela Amo deixar a casa perfumada E olha só essa vela Que linda Então as coisas estão ali O Riker tá terminando de abrir o presente dele A Lúcia tá aqui Abrindo o presentinho dela Que ela ganhou Meia Que mais? Open Ó, que bonitinho E gente, olha que linda essa vela Eu amei Não sei se vocês estão conseguindo ver Que ela tem tipo uma cor brilhante Parece mármore Ela tem uns desenhos assim Eu achei ela chique Linda Amei Tem uma salada de fruta que tem Creme de leite Marshmallow Fruta, né? E cranberry Gente, é perfeito Perfeito, eu amo Minha salada de fruta favorita Essa daqui Eu sempre falo pra minha sogra Fazer no Natal Ou no Thanksgiving Porque é a minha favorita Mas é a cara do Natal, né? O Riker ganhou de presente Ai, ele guardou Ele ganhou um livro Que é da avó dele Que a avó dele faleceu, né? E aí é um livro da história dela Do índice Onde tudo começou a história dela Da mãe dela Da onde vinha Era Tipo, um livro repleto Só da história da avó dele E é bem bonito É bem bonito o livro Fiquei bem contente Aí eu falei pro Riker agora E pegar meu presente Porque ele não quer dar Mas eu quero muito meu presente Gente, o que será que ele vai me dar? Gente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber Mas olha Ela tem tipo uns detalhes assim Não vai dar pra mostrar Os detalhes É muito linda Eu amei Aí eu vou poder colocar assim Óbvio que o negócio, né? Pra proteger Não vou poder ligar assim Do nada Tem que ter uma... Vou falar card sal, tá? Um bowl Pra deixar a vela dentro Alguma coisa bonita Porque olha Ela serve Minha sogra falou Que parece a coxinha que eu faço Gente, eu amei Porque eu amo receber vela Eu amo coisa pra casa Decoração Amo Ainda mais pra colocar lá no murinho Meu Deus A coisa mais linda E aí eu vou deixar assim Lá naquele meu mural Bonitinho E agora cadê o Vicky? Com o meu presente Vou deixar aqui minha vela Porque se eu deixar aqui As crianças tão brincando Vai cair Tô terminando de comer Minha salada de fruta Mas é isso Tá ali, ó E a Bela tá aqui A Bela ama carne, né? E tem steak Minha sogra fez steak Então Vou mostrar pra vocês Eu comendo E aí a Bela Fica pedindo, né? Bela é a cachorra, gente Olha a cara dela A cara dela Bela Bela Mas eu tô animada Pra ver o que o Rick vai me dar Tomara que seja alguma coisa assim De decoração Ou meu relógio Se não for relógio não tem problema Porque eu já comprei um Então Não sei o que vai ser Mas eu tô animada Qualquer coisa que ele der Eu vou ficar feliz Vamos ver Tá vindo Vamos ver Vamos ver o que é O que será que é? Não sei Vamos ver O Rick comprou um presente pra mim O que será Que esse homem vai me dar? Nossa, meu amor Você gostou? O que é isso? A espalha? Gente, por quê? Nossa Quando você era nascido em 2006? Eu nascido em 1996 Nossa Nossa Vamos ver Vamos ver a gente para ir para a academia, gente, o Fitbit, eu queria muito o Fitbit, nossa, da Google, eu queria muito o Fitbit ou o da Samsung, eu queria um dos dois, estou muito contente, lembra, lembra quando eu pedi isso, vamos ver, vamos ver, agora eu vou pegar o dono para você, ok, não, eu tenho um dono para você, eu quero abrir amanhã, pera, eu esqueci, eu preciso abrir amanhã, não, é o real Santa, vem amanhã, gente, esse é o presente do Rick, vamos lá, seu dono é aqui, seu dono é aqui, olha Rick, você gosta desse dono? você não gosta desse dono? eu estou sério, não, eu tenho um dono para você, eu queria muito um fone de ouvido, mas eu queria headphone, eu queria muito um smartwatch, eu fiquei muito feliz, meu Deus do céu, eu queria muito daquela marca também, eu fiquei muito feliz, com o smartwatch que o Rick comprou, assim, eu já queria, né, porém, ele falou que eu tinha que esperar até o Natal, cuidado, Rick, ou o Natal ou o meu aniversário, se eu quisesse um, e aí ele falou para mim que comprou na Black Friday, olha só que coisa que eu nem sabia, nem me toquei que ele comprou na Black Friday, e ele comprou o da Fitbit, que é da Google, então assim, Google é uma marca muito boa, a qualidade também do celular é maravilhoso, mas olha, estou apaixonada, apaixonada pelo meu novo relógio, agora estou acessando o fone, a gente já testou aqui, está carregando, e é bem, fica, gente, não dá para escutar ninguém, sério, você coloca a música, mesmo desligado, já abafa tudo, tampa tudo, então eu gostei, e é uma marca muito boa também, nossa, muito legal, né, muito legal, agora eu vou comer o meu, como que fala? Minha carne, terminar de comer, eu olho para isso aqui, eu estou louca para colocar no meu mural, lá no muro, achei muito bonita, e ganhei o hidratante também, só que eu comprou o hidratante, corpo, muito bom, depois eu mostro, muito cheiroso, não estou ouvindo nada, não sei nem se estou falando alto ou baixo, porém, eu espero que eu esteja falando baixo, porque eu não estou conseguindo escutar absolutamente nada, está todo mundo aqui fazendo biscoitinhos natalinos, é muito estranho falar com esse fone, porque não dá nem para ouvir minha voz, é muito estranho, não consigo ouvir minha própria voz, eu só estou ouvindo um eu falando, e aqui está aparecendo um que parece que está mudo, parece que está totalmente mudo, mas eu espero que eu esteja falando baixo, né, gente, é muito estranho, Se igualou, não procurou, seus interesses não, Do próximo quis, lavar os pés, como um sinal de igualdade, Na cruz se entregou, e perdoou, só por amor, Gente, eu estou ouvindo, agora eu consigo ouvir, porque está com um fora do ouvido, mas é muito legal, porque é estranho, eu não consigo ouvir minha própria voz, não sei se eu estava falando alto ou baixo, depois eu vou ver na edição, Você quer fazer um pedaço? Você não foi usado as mãos ainda? Eu não pensei que você fez. Como dizer, Senhor, te amo, sem me desmovendo, E ser incapaz de amar o outro, Que está ao lado e se pode ver, O que não ama, não conhece a Deus, Porque Deus é amor Agora eu não descobri mais nada, nem minha voz, só a música. Vou mostrar pra vocês ele fazendo biscoitinhos. Até a próxima. Música 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 9 minutos. Como assim? Deixei vocês gravando rapidinho, acho que ficou na câmera rápida. Deixa eu mostrar pra vocês o livro que eu tava falando naquela hora quando o Mickey ganhou o presente. Gente, todos os filhos da minha sogra ganharam esse livro sobre a mãe dela. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando hoje, a mãe dela faleceu há pouco tempo com 100 anos. Então olha só, essa daqui era a mãe dela. E aí ó, é um livro mesmo da vida dela. E quem fez esse livro foi a irmã da minha sogra. Ela tem uma irmã e um irmão. Só foram crescer em três, né? Então aqui tem a história completa dela. A mãe, o pai. Aí a mãe da minha sogra, neném. Gente, é um livro bem bonito. Vou mostrando assim ó. Aí tem toda a história de como os pais conheceram. Essa aqui é a mãe, a irmã da mãe da minha sogra. Essa aqui é a mãe da minha sogra. E aqui é quando ela ia pra escola, ó. Aqui é a classe dela, a turma. Com quem ela estudou. Aí aqui tem ela, mais nova, com cachorro. Que linda! Então ou seja, esse livro é muito especial, porque conta a trajetória dela aqui na Terra. É um livro pra família, muito especial. Aí aqui tem ela e o esposo, que é a mãe da minha sogra e o pai da minha sogra. O pai dela, a mãe. Gente, são um casal lindo. A minha sogra. Aqui dá pra vocês conhecerem um pouquinho da família. Então esse daqui é a minha sogra, a irmã dela e o irmão. Não, esse daqui não é o pai, é o namorado. Porque o pai faleceu em 2008, eu acho. É o namorado dela. Não é o namorado dela? Que bonita. Aqui ó, ele faleceu. E aqui tem a gente, ó. Tem a Gigi quando era neném. O que acha, gente? Acha aí. Acha, Rick. Acha, Gigi. E eu tô aqui. Posso falar pra vocês que eu tô aqui, mas me procura aí. Pra ver se vocês sabem. Eu lembro muito desse dia. Tem vlog no canal. Quem quiser ir assistir. Bem legal. E aí acaba... Aqui, ó. É isso. Legal, né? Tem um presente mais bonito que esse? Agora me fala. Não, né? Não tem. É um presente especial. Olha a Gigi, cadê ela? Tá aqui. Eu achei a Gigi. Tá com a minha cunhada. Nossa, a família é reunida. Olha ali, aqui atrás. Que legal. Foi 2019. Muito bom. Muito legal. Lembro muito desse dia. Eu lembro de fazer isso em maioria dos anos, mas... O Luke e o Rick estão jogando. E... Acabei de sair do banho, coloquei o mesmo pijama, porém... Estou extremamente cheirosa. Porque eu usei esse sabonete de limão, que é muito bom. Ele deixa a gente geladinha. Não sei explicar. Eu vou lá em cima mostrar a árvore de Natal. Olha que coisa mais linda. Olha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você quer que o Santa come? Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é muito divertido Legal Uau Eu gosto Aham Riker, vamo ver o que Santa Claus dá a Gigi Vamo Gente, o tempo ele tá bem com aquela cara de frio Gigi, show pra Riker O que você acha, Riker? O que você acha, Riker? O que você acha, Riker? É Chase O que você acha, Riker? Esmaio Não Por que? Tem dois presentes para o Riker aqui, gente Só vai de baixo da árvore O que é isso, Riker? É um dicework de Mario Man, você pode jogar com ele Você gosta? Agora você tem mais Um 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 Gente, legal, né? Agora vai lá fora, tá? Vamos ver se tem mais presentes. Tem mais presentes ali, Sally, então eu posso ter um presente. Tem mais presentes ali. Tem mais um presente ali. Fala Gigi, qual o nome dela? Será que é? Cadê o da Lucy, gente? Que eu tô entendendo até agora. Papai meu veio e não deixou o da Lucy. Como assim? Opa, Gigi, eu quero ver o que é isso. Explica. Explica. O Pokémon. O planeta? Uh-huh. Você tem um jogo, Gigi? Sim. Uou! Rescuadores de espaço. Uau! Na tableta? Não, aqui, na tableta. Eu tô todo empolgada. Gente, eu vou fazer miojo gourmet que daqui a pouco eu tô levando os crianças pra brincar lá na casa da minha cunhada. Os priminhos deles, né? Que ela chamou pra brincar e que eu vou levar. Mas a gente almoçou, porém, já são duas horas da tarde e a Giovanni vai que pediram por miojo. E aí eu vou fazer aquele miojo gourmet do Masterchef. Tenho dois saquinhos aqui, pacotinhos de miojo. Coloquei um pouquinho de água na frigideira. E a única coisa que eu vou precisar agora vai ser de creme de leite, manteiga. E tem manteiga suficiente ali. Então, eu vou fazer esse miojinho que é do Masterchef. Vou pegar um tomate. Tomate, ele tem que tá assim, ó. Não maduro, mas ele tem que tá assim. Mas ele tá durinho. Um pouquinho de coentro pra decorar. Tem tanta comida aqui nessa casa dos dias anteriores. A minha cunhada já foi pra casa, a Rosalie, né? Porque ela vai celebrar o Natal agora com a sogra dela. Porque o marido dela não tem muitos irmãos, né? E aí ele decidiu vir pra cá com a Rosalie pra comemorar com a gente no dia... Ela veio pra cá na sexta. Então, ela veio na sexta, sábado, domingo, hoje é segunda. E ela foi pra casa hoje, porque à noite eles vão fazer uma ceia, alguma coisa assim. Gente, olha só como o tempo tá aqui. Deixa eu mostrar. Dessa da frente, porque senão a Lúcia vai ficar me seguindo. E a Bela tá brincando com o brinquedinho dela. Eu nem falei pra vocês, mas o Ben está aqui. Tá lá embaixo conversando com o Ricky. E aí ontem o Luke, ele foi embora muito tarde. Era tipo umas duas horas da manhã que eles ficaram jogando videogame. Yes, mami, so you know what? Como a Giovana não gosta com manteiga e creme de leite, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no prato pra ela assim, e pra mim, vou colocar separado, entendeu? Eu tô indo lá na minha cunhada. As crianças estão aqui. E olha o desafio que vai ser pra poder sair, porque tem um carro na minha frente. Como que eu vou sair, gente, com o carro aqui? Vou dar um jeito. O Ben vai ficar na minha casa? Porque eu não vejo a hora de usar. Pera, Gigi, ó, tem um carro aqui na frente. Como que eu vou sair? Ai, vai dar, porque é assim, gente. Eu dou um jeito pra tudo. Tá cheio de água, cheio de lama. Vamos? O que? O Daddy não vai vir não, vai, que ele tá conversando com o amigão. Mas aí eu tô indo lá na minha cunhada, gente. Eu só não vou gravar, porque ela não gosta de aparecer no canal. Na verdade, ela não gosta que os filhos dela apareçam no canal. Ela não tem problema. Entendeu? Não vou. Mas é bem legal. As crianças brincam bastante. E é muito bom pra família, né? Crescer. Olha como tá, gente. Tá cheio de fog. Fog é essa neblina branca que vocês estão vendo aí. Impossibilita de poder, impossibilita de ver lá na frente. Fog é essa neblina desse. Esse neboeiro, não sei. Não, ó, não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nem as vacas. É, não dá. Vamos devagarzinho. E bom, esse aqui é rural, né? Então, não tem trânsito, não tem bastante carros. É bem deserto. Esqueci o sapato do Riker. Saca o seu sapato aí, Giovana. Ok. Esqueci do Riker. Tem que descer um de cada vez. O Riker não dormi, né? Eles estavam fora ali embaixo. Aí o nosso Natal foi tão gostoso, gente. Porque foi diferente do ano passado. Do ano passado foi... Nossa. Só a gente aqui. Eu, Gigi, Riker, Lucy e Rick. Foi diferente mesmo. Acho que foi um Natal assim que a gente... Sei lá, mas... Diferente. Desse ano foi bem legal. O irmão do Rick estava aqui. Todos não puderam vir, né? Estar presente. Porque é longe. Tem compromisso. Sei que a Amanda foi passar com a família dela. E o marido dela, que é o irmão do Rick, também passou com a família dela. Eu sei que o Thay mora muito longe de o Thay. E a família da esposa dele mora na Califórnia. Então eles ficaram só em o Thay mesmo. Não puderam vir pra cá. É que nem tá tanto. É mais lá em cima. Nossa, é mais lá em cima mesmo. Não tá mais tanto que nem antes, não. E aí, quem veio? A Rosalie, né? A Rosalie sempre vem. Ano passado acho que ela veio. A gente não pôde vir, porque eu tinha acabado de ganhar a Lucy, né? E aí eu passei em casa, por causa da Cesárea. Saindo. Era bem longe. Eu morava... A outra cidade que eu morava, apesar de ser no mesmo estado que a da minha sogra, era muito longe. Agora eu moro em um estado diferente, porém, é fronteira com o Esconso. É bem mais próximo da casa da minha sogra. Então, assim, o lake que tem aqui, o Lake Superior, eu também tenho lá na minha cidade. Pra você ter uma noção. Então, o que divide mesmo é o lago e a ponte. Eu ganhei o que eu tanto queria. O Fitbit. Queria muito esse relógio. Mas eu não queria comprar, sabe? Do meu bolso. Que é caro e outra. Eu queria ganhar de presente. Então, o Rick falava, vamos esperar até o Natal, até o seu aniversário. Gente, ele deu no Natal. Eu queria muito um fone de ouvido, um headphone. Ele comprou aquele fone top. Eu também não queria comprar aquele fone, entendeu? Porque é caro. E eu não queria gastar do meu dinheiro. Então, ele foi lá e me deu um headphone. Gente, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava ganhar as duas coisas de Natal. E aí ganhei aquela vela maravilhosa. Eu não comprei vela porque eu tinha certeza que eu ia ganhar vela no Natal. Então, eu falei, não vou comprar vela. Eu fui lá pro centro, né? Comprar os... Mas, assim, não comprei a vela. Porque eu sabia que eu ia ganhar de alguém. Aqui, ou a gente ganha meia, ou a gente ganha vela, ou ganha chocolate. Ganha essas coisas, sabe? Eu sei que é muito comum ganhar meia, vela, chocolate. Então, eu falei, não vou comprar vela. Também não comprei meia, mas não ganhei meia, viu só? Não ganhei meia. Eu queria ter ganhado meia. Mas ganhei a vela. Então, eu tava precisando de vela. As velas que eu gosto, eu não compro, assim, com muita frequência. Porque é um pouquinho caro, mas dura bastante. Essa que minha sogra comprou tem um valor bem significativo. Porque ela comprou em Traverse City. E Traverse City é muito caro daqui. Ela sempre tem produtos de qualidade. Artesanal, sabe? Mas é isso. Nosso Natal tá sendo assim, hoje é dia 25, gente. Vocês têm noção? Nosso Natalzão. Então, eu tenho que ver que estacionar. Cheguei na casa dela. Essa casa tá à venda, lembra? Quando eu vinha cuidar da Chloe. Pois é, ele tá vendendo a casa. Eles se divorciaram, né? Ele ficou com a casa. Ela casou com uma outra pessoa. E tá cheio de lama. E aí... A casa tá à venda. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Mas aí também tem trabalho aqui. Chegamos. Aparecendo aqui. Eu esqueci de aparecer ontem. Cheguei em casa. Já era umas 8 horas da noite. A gente ficou assistindo o filme lá da minha cunhada. A gente tava assistindo Polar Express, que é o Expresso Polar. E aí ela fez chocolate quente. A gente jantou. Ela fez um prato italiano bem gostoso pra gente comer. O meu carro vai amanhã pro mecânico. Só não foi antes, porque o mecânico tava cheio. Não podia atender ninguém. Aí tinha muitos feriados. Aí agora acabou o feriado. E é isso. Talvez esse vai ser o meu último vlog do ano de 2023. Porque acho que os próximos vlogs serão 2024. Mas desde então eu quero agradecer todos vocês que me acompanharam. Durante esses anos, do ano de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E agora uma nova temporada se inicia. 2024. O que será que 2024 traz pra gente, né? Não sabemos, porque não tem como prever o futuro. Porém, eu já agradeço a Deus por começar mais um ano com saúde, com a família. Pé direito, gente. Então eu espero que esse ano seja um ano de bênçãos, realizações, prosperidade, saúde em primeiro lugar. O resto a gente corre e vai atrás. Então é isso. Tá um tempo chuvoso. Não apareceu. Minha bateria tinha descarregada e carregou hoje. Então, por isso que eu não... Acabei de trocar. Tava num carro a bateria. Dentro da mochila. Mas é isso, gente. Agora vamos pra casa. Ver o que tá pegando aqui as coisas. Muita lama. Sem neve total. Muito estranho, sim. Porque eu acho que é um dos primeiros feriados de Natal. Sem neve. Eu falei isso pra vocês. Bom, gravei o nosso véspera Natal, que foi ontem. E hoje vou finalizar o vídeo, quando a gente chegar em casa. E descansar todos esses dias, né? Gravei bastante conteúdo. Então eu vou ficar descansando. E aí eu só vou retornar em 2024. Então, gente. Eu não vou finalizar agora, mas... Até ano que vem vai ter mais vídeos. Olha como tá. Minha sogra tá aí na manhã lá. Pra onde eu moro. Porque ela vai fazer compra. Ela vai lá no shopping. Vai em umas lojas. Ela vai parar lá em casa. Deixa eu colocar a câmera aqui que eu vou dar tchau de novo. Porque eu esqueci, meu sogro acabou de entrar em casa. Que ele tava alimentando as vacas. Então eu vou dar tchau pra ele. A estrada aqui tá com muito fogo. Gente, tá assim... Essa neblina. Olha só. Não dá nem pra ver. Pasto. Olha isso daqui. Assim. Na câmera ainda tá melhor de ver do que na vida real. Porque na vida real não dá pra ver que nem tô conseguindo ver aqui na câmera, sabe? A câmera eu consigo ver além. Aqui não. Não dá nem pra ter a capacidade de fazer nada. Pegamos em casa há um tempão. Agora já são seis e dois. Tô limpando ali meu closet. Mas eu vou dar uma paradinha pra poder dar um banho na Lucy agora, imediatamente. E aí eu falei pra mim que lavar a loucinha. Vou tirar as roupas daqui da mala. Essa mala aqui tá cheia de roupa suja. E essa tá com roupa limpa. É... O que mais? Acho que é só isso. Tô dando uma organizadinha aqui no quarto. Porém o closet é a parte central dessa organização. Porque tava precisando mesmo limpar. Mas antes vou dar um banho na Lucy. Né, Lucy menina? Vamos tomar um banho? Lucy menina? Ela já vai... Gente, ela deu um passo e caiu e ficou com trauma. Caiu assim de cara no chão. É um passinho. Aqui assistindo um filme, série. Minha sogra e meu sogro estão aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Eles acabaram de chegar. Estão comendo. Já comi também. Comi antes dele chegar. Mas eles só vieram aqui pra dizer um oi. Porque eles estavam na cidade fazendo um compra. Isso lá a gente vai pra sair. Pra dizer um oi. Minha árvore que linda, gente. Muito linda, né? É lá fora. Ops. Fica focando e desfocando. Que linda. Mãe. Tô assistindo, ó. The man in the high castle. Tá assim a samba. Aparecendo aqui outro dia. Minha sogra veio aqui ontem. Meu sogro, porque ele tinha vindo no centro pra comprar algumas coisas, né? Principalmente um quadro. Um frame de um quadro. Porque minha sogra pinta. E eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Hoje foi um dia lindo. Vocês não... Eu acordei com o sol entrando aqui no meu quarto. Atravessando aqui a nossa... Essa janela aqui da cama. E passando por todo o quarto iluminando tudo, gente. Foi assim que eu acordei. Um sol brilhante. Ué, o sol geralmente é brilhante. Mas não era aquele sol tímido, sabe? Só que tá lá de enfeite. Não, era um sol que... Os raios dele iluminou a casa inteira, gente. Inteira. Bom, hoje o Rick, ele foi ajudar os nossos amigos. Lembra que a gente tá sempre indo na casa deles? Que eles têm cinco menininhos? Pois é. Eles quebraram todo o banheiro. Porque vão colocar uma banheira nova. Então, o Rick foi ajudar o marido dela e o pai, né? Que tá lá também. E o outro amigo e o Rick. E a Giovanna e o Rick quis ir pra brincar com os menininhos. E aí eu decidi ficar em casa. Porque eu tô assistindo uma série. Mas eu sei, eu poderia ter ido, né? Mas, gente, é que hoje, essa semana, é o último dia. É a última semana do Amazon Prime. Então, eu só posso assistir essa semana, essa série. Se eu fosse, eu iria perder. E eu não vou conseguir mais assistir. Aí lavei meu cabelo. Dei um banho na Lucy também. Vou voltar a assistir. E vou finalizar o vídeo, gente. Pois é. Esse é o meu último vlog do ano. Os próximos vlogs serão em 2024. Então, assim, vou dar uma pausinha. Por isso que eu não tô gravando pra vocês. Esqueci de finalizar. No dia que eu voltei. Ups, da casa da minha sogra. Porém, tô finalizando agora, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até 2024. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau.